O importante desta temporada, qual foi a clave para poder ganhar este porteiro? Eu acho que foi uma vitória merecível e toda a equipe está de parabéns. Você também estava importante nesta vitória, dada as assistências. É como ter marcado? Sim, para mim o mais importante foi a vitória da equipe, então ajudando de alguma forma eu fico muito feliz. Mesmo não ter marcado o gol, mas podendo ajudar com a assistência, então fico muito feliz de poder ajudar a equipe de alguma forma e sair com a vitória. Foi a última oportunidade para a sua equipe para voltar na Liga e estar no primeiro lugar. Como foi a psicologia nos dias anteriores para poder ganhar este partido? Não entendi, desculpe. Como foi a psicologia nos últimos dias? Porque você tinha apenas uma coisa na mente, ganhar o partido para passar o primeiro lugar. O Apolo poderia também se embatar? Sim, a gente teve o jogo no meio de semana, uma eliminação para o AEK, mas a equipe sabia do potencial dela. Todos os jogadores trabalharam fortes, focados, porque todos querem o título. Então, essa semana, durante a semana teve uma eliminação, mas a gente teve cabeça no lugar e tranquilidade para focar nossos objetivos, que é ser campeão também no campeonato. Então, a nossa equipe está de parabéns por todos por eles se entregando até o final. E quais são os máximos favoritos para ganhar a Liga? Não, ainda não tem favoritismo, não tem nada. A nossa equipe está trabalhando, tem mais dois jogos difíceis contra o AEK e a Notozis. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão a gente não consegue o nosso objetivo. Mas a gente vai tentar buscar as vitórias, que é o mais importante para a gente. No personal temos visto também jogar nas bandas. Onde jogas no jogo? O que crees? Ah, não sei. Eu jogo de centro-avante, no meio dos dois zagueiros, mas características diferentes do Igor, do Mike, do Pogê. Eu sou um jogador mais de velocidade. Se o treinador optar por uma jogada mais rápida, eu posso fazer ali a posição e jogar aberto também. Porque eu faço, consigo marcar, ajudar a equipe também com os jogados. Então, para mim, o mais importante é onde eu jogar, o mais importante é ajudar a equipe, porque eu fico mais satisfeito.